Tem tempo que eu não vou. Fala galera, aquele mesmo esquema de sempre. Fala galera, meu meu canal. Eu sou a TRIGOS. Vocês não enjooam de ver as mesmas gameplays ser a mesma merda? Gente, eu enjoo. Não, mas não é a mesma merda. É a mesma merda sempre. Não, é a merda diferente. Todo vídeo fala uma merda diferente. Ah, mas às vezes eu falo a mesma merda sempre. Eu queria trazer novos conteúdos aqui pro canal. Por isso que justamente no último vídeo eu falei sobre... Trenão de quadríceps. Que? Trenão de quadríceps. Trenó de quadríceps? Trenão. Ah, tá bom. O último vídeo eu falei sobre uma nova iniciativa aí que eu tô querendo tomar. Quem gostou? Pode ser que não dê. Gostaram sim, cara. Você não sabe nem como é que é a história inteira. E é bem legal. O vídeo nem saiu ainda, velho. Pra eu falar que não gostou. Nem vai. Vai demorar pra caralho ainda pra sair. Eu ainda tô escrevendo. Pode ser que nem exista isso. Quero saber dela na bala, velho. Saudades dela. Tu nem pensa, hein, Vague. O que é? É na moral. Olha o que você tá falando. Vai ficar enchendo o saco da menina. Não, lógico que não, porra. Tá doidona? É. Mano, eu sou do tipo que fica enchendo o saco da menina. É, pra caralho. Tô? É, pra caralho. Jogada, velho. É, pra caralho. Por que você diz? Porque é. Pente, a menina me provoca. Aí, porra. Não, mas alguém disse que menina provoca, meu bom. Ah, algumas provocam sim, velho. Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos jogar aqui, ó. Aqui, ó. Beliche. Caralho. Minimus. O mínimus que você poderia fazer. Dois de janela. O barão entrou. Olha aí, você só tomou bala nesse jogo. Todo mundo é bom, eu sorri, velho. E outro não. Ah, é cheater essa porra aí. Cala a boca, cala a boca. Tava onde o leque? Foi de janela piando. Fudeu pra caralho. Falei, né? Dois de nativo. Ah, não. Gordinha, não consegue. Que isso? Cara, não vai ter relegation? Não. Então, tipo, é fato que a gente vai ter? Provavelmente. Então, próxima... Não sei se é próxima season, cara. Quanto que é o major? Caralho. Tô jogando no controle aqui, dando para. Tá jogando no controle real? Aham. Não, faz isso não. Faz isso não. Por que não, cara? É sério? Nossa, é sério. Então, gente, próxima season, provavelmente, já vai ter pelo menos a multa que a gente vai ter. A gente pode até ter skin na arma, hein, galerinha? Mas eu não sei se o uniforme, essas paradas a gente vai ter. Porque dividido em Tire 1, 2 e 3. O 3 e a gente, todos os times da Pro League já estão. Aí eles disputam ficar entre o segundo e o terceiro. É isso. Caralho, que isso, pessoal. Tá me buscando aqui. Gente, como é que o cara... Como ele sabia? Como ele sabia que eu tava aqui, cara? Caralho, que era cheater esse, filha da puta. Oi? É cheater? É a Ash que é cheater? É a Ash, não é? 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 Deixa eu ver se é Ash. Porque a Ash me matou de uma maneira escrota. Esse jogo tá infestado de lixo. Porra, gente, que isso? A terceira já? A segunda, no caso, do dia que tem, é a terceira. Porra, já jogou, ó. Já. Gostou, não? Eu não gosto de jogo parado assim, não, velho. Porra, vamos jogar. Não, eu quero que alguém disse que é parado. A gente faz, não se separar. Cara, se eu morrer sendo picado, eu vou ficar puta pra caralho. Picado, no caso, né? Eita. Olha o carro passando lá e eu achando que fosse gente. Eita. Joga só de controle, velho. Tá jogando de controle? Aham. Tem com um cheaterzinho lixo. Puta que pariu. Vai que eu não morri pra cheater. Esse cara não é cheater. Fudeu. Deixa eu ver se pode ver a câmera de trás. Mais uma que vai porra a água. Jogaria um O, galera? Pô, a PEX é um jogo que eu até jogaria, hein? Acho que a gente tem que baixar. Joga um O, galera, eu vou dormir. Ah, não. Ah, pegaram um Kali. Pô, posso, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Puto no controle aqui, não vai dar não. Por favor, por favor, por favor, por favor. Tá tirando, hein? LOL? Pô, pode ser eu jogar LOL. Jogar LOL? Já jogou LOL? Nunca joguei LOL na minha vida. Nunca instalei. Nunca nem sei como é que é o lobby do LOL. Sei pelo print de Twitter, mas... Love se é, tipo, logo na primeira? É jogar? Deu uma charadinha? Você tem que aprender, você tem que aprender um pouquinho. Mas aí é legal. Mas é um jogo intuitivo? Ah, sim. Porque eu nem sei como é que seria jogar Rainbow Six sem antes ter jogado. Eu acho que deve ser difícil pra caralho. Eu sei que isso é mais difícil que LOL. Rainbow Six? É. Eu acho. Eu já joguei Smite. É parecido, não é? Não, Smite é a terceira pessoa. Mas é. É um esquema. Caralho, eu não coloquei a Clay. Tá lá do outro lado, eu fazendo merda. Puta que pariu. Agora vamos, hein? Ganhamos! Yes! Ganhamos! Eu vou levar só uma. Eu vou levar só uma. Ah, que legal. Vai, Cherry Goons. Partiu. Vai eu pro cheater. Nossa, eu ia morrer pra todos. Olha lá, olha o cara da que tava. Tarsan. GG Free Points. Complicado, assim. Me ensina a jogar LOL? Mas eu não sei jogar também. Uau. E aí Legenda Adriana Zanotto